Música Olá, tudo bem? Eu sou o Gilmar, instrutor do Senar Minas. E hoje eu volto aqui na nossa floresta encantada para convidar você, produtor, você, produtora, a ter um olhar atento à sua propriedade, buscando oportunidade de melhoria nos seus processos, gerando com isso redução de custos e um descarte correto dos seus resíduos. No vídeo anterior, nós conversamos como que os talinhos dos cogumelos, que antes eram resíduos descartados, eles se transformaram em ração de suínos. A criação dos suínos gerou a oportunidade de construir decantadores, que retém os sólidos que não são digeridos pelos animais, sendo aproveitados ali pelas galinhas. Do decantador sobra-se uma nata, que são conduzidas até algumas caixas construídas no chão, para as moscas botarem seus ovos e ali produzir larvas, que são riquíssimas em proteína, que também são aproveitadas pelas galinhas. E, com isso, nós temos ali cogumelo de qualidade, nós temos carne suína de qualidade, nós temos aves de qualidade, nós temos ovos de qualidade. Tudo isso com uma redução substancial do nosso custo de produção e também com o descarte correto, um descarte nobre daquilo que antes era jogado fora. E hoje eu venho aqui para continuar o nosso bate-papo sobre a outra oportunidade que também é gerada na produção dos cogumelos, o descarte do composto exaurido. O cogumelo, além dos talinhos, no final do processo, ele gera um composto, que já foi exaurido, já foi decomposto pelo fungo ali. E esse composto também pode ser descartado de forma a nos assegurar uma redução de custo e proporcionar alguns benefícios. Redução de custos do descarte de resíduos Parte 2 O composto pode ser usado de forma natural. De dentro do pacotinho, já vai para os canteiros, mistura com a terra para a formação dos canteiros e vai enriquecer ali o canteiro com bastante matéria orgânica. Como ele já está decomposto pelo fungo, ele pode ser usado dessa maneira. Mas nós aqui na propriedade, nós gostamos também de fazer uma recompostagem. Por quê? Porque na produção de cogumelos pode acontecer do composto exaurido trazer junto com ele alguma contaminação, ou mesmo ovos de moscas que atacam ali a produção. Então, para não proliferar essas fragas, nós procedemos com uma recompostagem do material. Compostagem dos resíduos Essa recompostagem é muito simples de ser feita. Nós pegamos aqui o esterco das próprias galinhas que nós criamos, nós vamos juntando ali uma certa quantidade e nós na área de compostagem, nós colocamos uma camada de composto exaurido de cogumelos, uma camada de esterco de galinha, outra de composto, outra de esterco e assim sucessivamente. O ideal é que essa pilha tenha um metro, um metro e meio de altura, mas consegue-se fazer boas compostagens ali com pilhas menores, se é a sua condição. O importante é assegurar que essa pilha vai aquecer, pois é o aquecimento da pilha que vai proceder com essa sanitização ali, com essa eliminação desses contaminantes, desses possíveis contaminantes. Além de promover ali um curtimento, vai ficar um composto curtido e de excelente qualidade ali para as suas plantas. Esse composto você pode usar na sua horta, você pode usar nas suas plantinhas ali em volta de casa, pode usar no jardim, pode até comercializar. Até a comercialização desse composto ela é possível e gera ali um bom rendimento, um bom lucro. Aqui na propriedade, como a produção de cogumelo é grande e gera uma grande quantidade desse composto exaurido, nós tivemos a ideia de levar esse composto para a produção do capimão baça, que é o nosso principal ingrediente na formulação do composto dos cogumelos. Ou seja, o composto exaurido sai ali da produção de cogumelos, ele vai para a produção do capimão baça, que vai ser transformado novamente em composto de cogumelos. Então, o ciclo se renova. Como nós temos algumas áreas na propriedade que não receberam esse composto, eu fui até lá para mostrar para você a diferença entre o capim que recebe o composto do cogumelo exaurido e o capim que não recebe esse composto como adubação. Vamos lá? Aqui na propriedade nós temos o capimão baça. E é interessante notar que quando usamos o composto do cogumelo para adubação do capim, ele fica muito mais vistoso em comparação a esse que nunca recebeu adubação do composto de cogumelo. E o bombaça, depois que solta a semente, ele é roçado, desidratado ao sol e triturado, voltando assim para a cadeia produtiva dos cogumelos. E após sabermos o que acontece com o composto exaurido do cogumelo, a gente fecha aí o ciclo produtivo, o ciclo de reaproveitamento, a economia circular. Ou seja, o cogumelo gera ração de suíno, o suíno gera ajuda na alimentação das galinhas, as galinhas botam ovos, o estreco das galinhas ajuda na compostagem do composto exaurido do cogumelo. Esse composto exaurido vai para as hortaliças da nossa horta, esse composto vai para a produção de capimão baça, que depois de trabalhado e processado, ele volta para a produção de cogumelo novamente e o ciclo se renova. E com isso eu reafio o meu convite a você produtora, a você produtora, a olhar ao seu redor buscando oportunidade e melhoria. Tem coisas que a gente às vezes não dá valor, mas pode ser um grande auxiliar no nosso processo, nas nossas reduções de custos. A maior satisfação que temos é saber que isso aqui pode se transformar em legumes, em frutas, em verduras, em temperos, em diversos outros produtos que podem melhorar a nossa alimentação, a alimentação das pessoas que nos servem. E a nossa horta aqui ela é experimental, não é uma horta comercial, nós não comercializamos nossos produtos. Mas é muito satisfatório ver as pessoas que vêm nos visitar saindo daqui com sacola cheia de produtos orgânicos produzidos na propriedade, com resíduos que antes talvez nos causariam grandes problemas, mas hoje só nos trazem benefícios. Não podemos esquecer daqueles resíduos que não reaproveitamos na propriedade, no nosso caso as sacolas plásticas que são montadas e direcionadas aos centros de reciclagem. E mais uma vez eu fico por aqui, desejo a você um forte abraço, boas colheitas e até a próxima se Deus quiser. Música 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 Música